Bom, pessoal, esse é um aplicativo para a gente fazer a frequência dentro do Google Meet. Ele aplica uma extensão no navegador, né? Então, o primeiro que a gente vai fazer é procurar o Chrome Web Store, que está aqui, ó. Que é a loja de aplicativos da Google. A gente abre no primeiro endereço que aparece lá e aqui a gente vai em pesquisar a loja, procurar a extensão, né? O nome da extensão é Google Meet Attendance Collector. Então, é só a gente clicar que ele vai procurar. Aqui, ó, o primeiro Google, a gente pode escolher qualquer um, eu uso esse daqui. No meu vai aparecer aqui remover, porque eu já tenho na minha extensão, mas no caso de vocês vai ser instalado, né? Pronto, agora a gente vai ver como é que funciona, né? Na reunião. Eu abri aqui uma reunião, então a gente sempre faz isso aqui, ó. Vou fechar. A gente vai para onde tem pessoas. E se você ver aqui em cima, tem o ícone da extensão, né? E aqui tem a opção, ó. Rescan ou Rescan mais Download. Porque ele vai fazer o download da lista de presença de quem está na aula naquele momento em que você fez a lista, né? Normalmente eu faço no final da aula. Quando eu clico aqui, ele vai gerar uma planilha, né? Do Excel com o nome das pessoas que estavam presentes durante aquela aula. E aí fica muito mais prático da gente acompanhar a frequência, né? Dos alunos na aula. Deixa eu ver se ele consegue abrir. Aqui, no meu caso, como só estava eu na sala, né? Então aparece aqui meu nome. Quantidade de membros presentes, ó. Um e quem estava, né? Vai aparecer o nome aqui das pessoas na ordem que elas entraram na sala. Certo? Só isso aí. Tchau, tchau.